Se um de nós for morto, sem de vocês serão queimados vivos, estamos em risco, periferia nosso povo Fala rapaziada do Mestre Navor, seja bem vindo para mais um vídeo, o vídeo de hoje é relacionado a Hungria e colocou aí uma testemunha para falar um caso que aconteceu com ele aí, muito complicado rapaziada, nas antigas então já acompanha esse corte que foi feito lá no podpás, já vou deixar o link da entrevista completa na descrição você quer divulgar o seu som, sua marca, seu trabalho, só me chamar aí nas redes sociais que a gente combina a sua divulgação lá tem o número para contato, só clicar lá, já fica direto na conversa para divulgar o seu trabalho acompanha aí também a música que passou na intro, vivendo no limite do parceiro M e vou deixar também o link na descrição do álbum rapaziada dele, então já acompanha lá e acompanha o corte E fala aquela história lá onde você me conheceu com 15 anos lá de idade, bota no microfone para ela contar Não, ela vai aí, quem que é? Luana Então, alô? Oi Tá me ouvindo? Tamo, tamo te ouvindo Eu sou a Luana, sou amiga do Google já há um tempão, sou amiga da família inteira, da mãe dele, dos irmãos, de todo mundo E quando ele era novinho a gente saia muito junto, ele andava muito sem carro, andava de carona e a gente ficava... O hongria era doido, né? Era Mas o doido sempre foi do bem É isso, é um doidinho do bem É E aí a gente estava na balada e eu sempre ficava muito preocupada com ele, que sempre tinha muita menina em cima dele, essas coisas Bebia, né? Aí, numa dessas, ele brigou na balada, foi expulso, mandaram ele embora E ele saiu chorando, o cara disse que ia pegar uma arma pra dar um tiro nele O segurança expulsou ele, ele sentou na calçada chorando, eu, porra, Google, vamos embora, vamos pra casa, vou te levar em casa Ah Aí ele disse assim, vou não, o cara disse que ia me dar um tiro, eu vou esperar ele voltar e me dar um tiro Aí eu disse assim, pô, Google, vamos, já deu, né? Já passou da hora 15 anos Aí ele, você acredita em mim, Lu? Você acredita em mim? Eu disse, acredito pra caralho, então eu vou te dizer três coisas que você nunca vai esquecer Aí ele, tá bom, ele, presta atenção Primeira coisa que eu vou te dizer, eu nunca mais vou ser expulso de uma balada, nunca mais Nunca mais eu vou ser tratado assim A segunda coisa, eu vou ser muito famoso, muito famoso Você acredita? Antes, acredito Então agora eu vou te falar a terceira coisa, eu vou dar tudo, tudo, tudo que a minha mãe quiser Tudo que a minha família precisar Eu disse, você acredita, Lu? Eu disse, acredito Então agora eu vou pra casa com você Levantou e foi embora Caralho, com 15 anos? Com 15 anos, né? E era assim, sempre foi assim Aí depois disso um tempo ele ganhou um carro da mãe dele Um carro Que é um carro Não vou esquecer O gol valia 5 mil, o som valia 30 O som do carro Obrigado, embaixou E não tinha seguro O carro dele não tinha seguro Ele emprestou pra um brother O carro E o carro, o cara deu PT Ah, mano E aí vieram falar pra ele O que que foi? O cara tá bem? Aconteceu alguma coisa com ele Ele tá bem? E a mãe dele Meu filho, como é que tu empresta um carro sem seguro? Foi tanto sacrifício pra gente comprar esse carro Ele disse, mãe O cara tá bem? Falou, tá, tá bem Ele então, Deus vai me dar muito mais Eu vou ter o carro que eu quiser Caralho E assim foi E assim, a gente tem várias histórias assim Por isso que eu sou tão apaixonada Ele sempre teve esse brilho no olhar Esse amor pela família E essa força E você conhece o Hungria desde os 15 anos? É Munhezada Sempre foi bom de munhezada Ele sempre foi bom de munhezada? Sempre Eu brincai com ele na rua Chegava, batia na mesa E assim Que 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 é? Que que é isso? Que bando de mulher é esse aqui? Cês sabe quem eu sou? Eu sou a mãe dele, viu? Cês tem que respeitar meu filho Ela falava que ela é minha mãe Passar aqui Luana, obrigado, tá? Te amo muito aí Progresso pra cima Te amo muito Tá bom? Me conta uma novidade aí Mano Eu É muito louco Eu tô aqui, mas tô escutando, tá? Ela vai falar com você? Não, não, eu tô escutando Não Eu tô aqui, mas tô te escutando É porque tá ligando ainda Ah, cê tá ligando pra quem? Não, é pra falar com a Antácia ali Não, não é pra cá não, Padrinho Ó, vamos fazer um churrasco hoje, velho Não, hoje não vai ter jeito Hoje é o pau, quebra ou o cu rasga Vamos fazer um churrasco hoje, mano Vamos beber até ficar louco e pular na piscina Pede pra me ligar de novo aí, Padrinho Come uma picanha, mano Pelo amor de Deus Pede, rato, pede, rato, ganha Ô, cê é... Cê tem esse bagulho com Deus, né, mano? Muito, 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 muito Quem não entende acha que deve ser até chato Cê ficar com esse bagulho com Deus, né? Cê é louco Não, quem não entende Lógico, mas acho chato Mas eu acho a maior alegria da minha vida, é isso Cê tem um propósito Cê acha que no final cê vai virar aqueles véio Cantando música gospel Acho que véio não Vou ser o novo da nova geração Até porque A nova geração precisa de alguém que fale junto com ela Sacou? É isso que eu falo, mano Eu vou ser um desses também Lógico que vai, porra Acabei de te falar Isso tem propósito Isso aqui é propósito Não, não A minha mãe falou assim Ela falou, Thiago Desde os seus 20 anos Cê fala que cê tem propósito Cê tem dúvida disso aí? Não tenho Cê tem dúvida? Não tenho Eu vou ser um coroa Palestrando pra um monte de adolescente Bilhões Palestrando não Ministrando Ministrando E a minha mãe sabe disso Ela falou, Thiago Desde os 20 anos cê fala isso Eu falei, mãe Porque dos 20 anos eu tive uma visão E eu vou ser Qual a visão que cê teve? Quando eu morava em Dubai Num apartamento lá Em Dubai? É Só tomando bublu Ainda não É sério Eu não sabia que você morava em Dubai não? Não, caralho Eu só fui pra Dubai Por causa Não, ele falou o que ele acabou de falar, Igão Quando eu morava em Dubai Não Você tá vendo? Ele não acabou de falar isso? Não, eu tô Não, eu tô Não, ele não acabou O Ião Falou Quando eu morava em Dubai Você falou, mano O meu apartamento se chamava Dubai Ah E aí, mano Você tá menosprezando Meu apartamento? Jamais Bom dia Eu coloquei o Nando Meu apartamento O quarto de você Você quer menosprezar meu bagulho? Me dê um abraço Me dê um abraço Me dê um abraço Sua marca É só me chamar lá Se vemos no próximo vídeo Valeu Me dê um abraço 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 Me dê um abraço